Olá, galera! Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur, trazendo notícias no mercado de criptomoedas. Estou utilizando o site Cointelegraph com o tema Ripple vs SEC. Provavelmente chegará a uma conclusão em 2022 de CEO. Tomara, né, galera? A Ripple é um dos ativos que gera mais esperanças aos investidores. Eu estava muito esperançoso com o e-mail que a Binance colocou em dia 2 de novembro, falando que não iria mais utilizar a rede SWIFT. Depois do e-mail, a corretora ficou em silêncio. Deu uma lista de 60 países em que a SWIFT não estaria atuando nas transações USD na corretora. E daí me criou uma esperança. Cheguei até a dobrar o meu aporte em XRP. Dobrei a quantidade de moedas que eu tinha. Está sendo um dos ativos que estou mais alocado ultimamente na minha carteira. E esperamos que 2022 traga bons resultados. Assim que terminar esse processo com a Comissão de Valores Imobiliários e o mercado de CBDC começar a surgir pelo mundo. O próprio presidente do Banco Central do Brasil disse que em 2020 o Brasil estará pronto para lançar o Real Digital, a sua CBDC. Então vamos aguardar. 2022 será o ano da esperança. Arthur, e se 2022 não acontecer a Ripple, o XRP, a Ripple não der o lucro que estamos esperando que dará? Aí infelizmente, galera, temos que ter atenção também para outros ativos e não só para XRP. Eu falo que a diversificação é um dos principais pontos de proteção do seu patrimônio nos investimentos. Tanto em criptomoedas quanto no mercado de ações. Diversificar pode sim, às vezes, reduzir o seu lucro, mas também pode proteger o seu patrimônio. Às vezes até aumentar a sua rentabilidade dependendo dos ativos que você investe. Na carteira pública do canal, está aí. Eu mostro realmente como faço os meus investimentos em criptomoedas. Mas vamos ler a notícia aqui que está falando sobre 2022, já que temos aí uma boa esperança para o ativo. Não só para o ativo, mas para o mercado de criptomoedas. Entre aspas, o juiz percebe que não se trata apenas de Ripple. Isso terá implicações mais amplas, diz Brad Garganhouse, CEO da Ripple. Com certeza, galera, com certeza. Já falamos isso em vários outros vídeos. Que esse processo não é só sobre o XRP, é sobre o mercado de criptomoedas. Por isso que temos que estar atentos. A rivalidade de longa data entre a empresa de tecnologia de razão distribuída, Ripple, e a Comissão de Valores Nobriar dos Estados Unidos, a SEC, está chegando ao fim, de acordo com o CEO da Ripple. Amém. Glória a Deus. Já não estamos aguentando mais essa novela mexicana aí entre as duas. E passa rápido, hein? Passa rápido. Parece que foi ontem que eu estava começando a gravar vídeo sobre esse processo. Brad Garganhouse destacou o processo feito no caso, apesar de um processo judicial lento. Em declarações da CNBC, ele previu que o caso Ripple provavelmente seria concluído em 2022. A palavra provavelmente sempre está, não tem como afirmar nada. Mas também esperamos isso, que 2022 seja um ano de regulamentação do mercado, seja um ano do processo chegar ao fim. A própria Ripple já está conversando com os políticos dos Estados Unidos para ter uma regulamentação das criptomoedas. Entre aspas. Claramente estamos vendo boas perguntas feitas pelo juiz, disse Garganhouse, acrescentando sua crença de que o juiz percebe que não se trata apenas de Ripple. Isso terá implicações mais amplas. No ano passado, a SEC acusou Ripple de alegações de venda de título não licenciados na forma de token XRP desde 2013. O que é que fala? A SEC fala que o XRP é como se fosse uma ação da empresa Ripple. Muito pelo contrário. O XRP vale mais do que a empresa Ripple e não paga dividendos, já que a empresa Ripple dá lucro. E a partir do momento que você tem uma ação, a empresa tem que compartilhar esses lucros com os acionistas. E você que tem XRP não recebe nenhum dividendo. Ripple se opôs às reivindicações dizendo que XRP não deveria ser considerado um título. SEC alegou que Ripple poderia estar ciente de que XRP poderia ser uma garantia de seus consultores jurídicos antes de prosseguir com sua venda de tokens e entrou com a moção para acessar a consultoria jurídica do réu. O tribunal negou a moção citando o privilégio advogado cliente. Já passamos por várias notícias que literalmente falaram sobre isso. Ao longo do ano, os executivos da Ripple compartilharam percepções sobre o caso e seu impacto nos negócios. Com certeza afetou muito o impacto da Ripple, os negócios da Ripple. E a Ripple começou a expandir a sua atuação no mundo para o Sudeste Asiático, onde fez parcerias com a SBI Rodin, perdeu a Telegram como parceira, pelo menos aparentemente perdeu. Não sabemos se vai voltar ou não, porque tem relatos de que a Ripple tem parceria com a Coimic, tem parceria com a Monegram, então daí vira um ciclo, uma bola de neve. Garglinhaus afirmou que a expansão da Ripple para a região da Ásia Pacífico não foi danificada pelo processo da SEC. A empresa também estuda uma possível oferta pública inicial assim que o caso for encerrado. Até aqui, nenhuma novidade, mas é importante ver ele alertando os investidores que em 2022 poderá ter uma conclusão desse processo. Esse é o que todos esperam, é assim que a gente quer. Ao longo do ano, o Executivo, já falei sobre isso aqui, chegou o apoio dos detentores de Token XRP que entraram com petição Amigos do Tribunal, onde tem o advogado John Deaton a favor dos detentores de XRP. E por incrível que pareça, a SEC não quer ouvir os investidores. O que lhes permitiria entrar no caso como réus e apoiar Ripple em suas alegações de que o Token não viola as leis de valores imobiliários. No entanto, o juiz decidiu em outubro que os detentores de individuais de XRP não podem atuar no processo em andamento de Ripple como réus. Nada de novo no momento, galera. Uma notícia bem simples, bem tranquila. Nada de novo, tudo continua do mesmo jeito. Mas o importante é que realmente você vê da palavra do próprio CEO da empresa que o processo poderá ser concluído em 2022 dá mais um pingo de esperança para os detentores de XRP. Porque toda vez XRP vai explodir em 2019, XRP vai explodir em 2020, 2021, agora 2022. Esperamos que realmente essa seja a data final. Se chega em 2022, é falar que o XRP vai explodir em 2023. Aí complica. Vamos ver como é que está o mercado no momento que eu estou gravando o vídeo? O mercado está tendo uma valorização de 4,26%, isso é muito bom. Uma capitalização de 2,62 trilhões de dólar. E o XRP está valorizando 2,71%, sendo cotado a 1,06 dólar. E daí a gente acompanha. A intenção de que se o XRP conseguir realmente destravar o mercado de transferências internacionais com os bancos centrais e atuar no mercado de CBDC, o XRP se desvincula do Bitcoin. Pelo menos assim, acreditamos que isso poderá acontecer. Ou não. Vamos esperar aí o que o mercado tem para nos oferecer. Porque vai vir uma regulamentação completamente nova. Não sabemos o que poderá realmente modificar nesse mercado. Então, muita coisa. Investimento de alto risco, como eu venho falando para vocês, criptomoedas ultimamente. Tem umas criptomoedas que são mais consolidadas do que a outras. Os projetos mais sólidos, empresas, gente mais capacitada. Não é scan. Não é meme. Tem projetos que são mais consolidados. Só que a regulamentação pode atuar de um modo que pode atrapalhar ou melhorar alguns investimentos. Para vocês verem, galera. Eu comecei a gravar os vídeos no canal. Tinha 9 mil criptomoedas. Já está com 14.708 criptomoedas. Mais de 5 mil criptomoedas só esse ano. É muita criptomoeda. Então, o mercado está muito complicado mesmo de você atuar. Realmente, às vezes, tem analistas extremamente renomados que não conseguem mais acompanhar o mercado porque os investidores parecem que se interessam por alguns ativos sem fundamentos. Vamos falar assim. São as moedas que não têm muita utilidade e que têm uma valorização estrondosa. E isso é meio duvidoso. Mas, enfim. Tem gente que sabe ganhar dinheiro com isso. Tem gente que, infelizmente, perde dinheiro com isso. O importante é acompanhar você, como investidor, saber aonde alocar o seu dinheiro com consciência e sabendo dos riscos que está enfrentando. Então, vamos trazer mais notícias aqui para vocês conforme o mercado vai andando e, principalmente, conforme o processo vai seguindo. Espero que vocês tenham gostado da notícia. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o curtir, ative o sininho, gente. O apoio de vocês é muito importante para mim. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço.